E aí galera, aqui quem fala é o L1 e agora com vocês a segunda parte do vídeo a bordo do Trailblazer Premier 2.8 Turbo Diesel que será a subida da Serra Anchieta e olhem só essa belíssima paisagem ao fundo galera toda vez que eu passo aqui eu não me canso de dizer, eu curto muito essa paisagem, eu acho lindíssima pois bem, agora como eu sempre costumo brincar também a parte mais divertida desse rolezinho, a subida porque a descida é mais controle de frenagem, tem aquela ideia sobre algumas firulas no carro e a segunda parte é para compartilhar o desempenho galera pois bem, agora estou no 4x2, permanecerá assim, vou colocar no modo manual que é um ponto bem legal de ser observado, porque realmente é o modo manual galera GM, alguns casos da GM você possui o modo low, por exemplo o meu Tracker e tem a chave seletora, ou mais ou menos, você consegue mudar a marcha mas você não está efetivamente no modo manual galera, você trabalha com a limitação das marchas então se por exemplo, aqui, está a M5, se no Tracker estivesse assim significa que ele trabalhará da primeira a quinta marcha e não propriamente que esteja de quinta marcha como está realmente aqui galera então, redução para trás, terceirinha esse carro tem um motor 2.8, muita coisa lá 2.8 turbo diesel que é de 200 cavalos incríveis 51 kg de torque galera esse torque vem aí no pico de apenas 2.000 giras essa, eu acho que é a principal diferença desses modelos novos aí principalmente depois da atualização o carro entrega muito torque galera por exemplo, agora que está relativamente em uma baixa rotação uma segundinha olhem só quanto carro cresce galera sistema de alerta de colisão ele tem um uma luz aqui galera como se fosse um giroflex posicionado aqui atrás dessa capa que através da câmera se ele entende que tem alguma pessoa atravessando que algum carro a sua frente fez uma desaceleração que pode ocasionar um acidente ele emite esse aviso sonoro olhem só terceirinha galera, esse carro desempenha muito bem principalmente observando o peso 2.160 kg galera é muita coisa né duas toneladas aqui andando pela faixa da esquerda galera um farolzinho sistema alto do limpador também tem a função alto do farol os dois pontos super positivos que eu mais gostei nesse carro desempenho e comportamento dinâmico galera olhem só claro que observando a categoria porque eu falo pô eu gostei do comportamento dinâmico gostei do desempenho eu vejo a galera pô mas você anda com um Audi A3 de 280 cv já dirigiu um carro de 400, 500, 600 cv e eu falo que o desempenho é bom galera eu sempre bato na tecla que quando a gente observa um carro gosta de fazer esses comparativos nada mais que justo que seja comparado com os carros da mesma categoria porque não faz muito sentido eu ficar comparando o desempenho de um carro desse com sei lá um um Jetta GLI da vida galera é claro que o Jetta vai ter um comportamento dinâmico muito mais afinado e um desempenho muito mais afinado agora se eu comparar esse carro com SW4 com Pajero Sport e aí são carros semelhantes com propostas iguais e que muitas das vezes as pessoas que estão buscando por um carro desse irão comparar galera porque não faz muito sentido né eu até entendo talvez as pessoas que busquem pelo ponto ali dos sete lugares né galera mas é aquilo que a gente sempre comenta se vocês fizeram uma análise de campo observar os reais proprietários desses carros Trailblazer SW4 Pajero Sport vocês perceberão que tem uma coisa em comum galera a maioria pelo menos um grande percentual desses proprietários gostam de utilizar o carro exatamente para todas as ocasiões e muitas das vezes colocam um carro em terrenos muito acidentados galera aquilo é um carro coringão porque olhem só estou subindo super bem aqui bem de boa mesmo caso eu queira uma potência um maior desempenho eu consigo fácil 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 caso eu queira andar de boa também quero fazer uma trilha nesse estilo de clima de hoje chuvinha lama o carro vai galera é um tratorzinho então eu tenho que observar isso muitas das vezes os proprietários compram porque querem um carro extremamente confiável com solidez porque esse é um tipo de carro que se você dependendo claro pegar um buraco passar por uma estrada de terra fazer uma trilha não faz nem cócegas galera é diferente por exemplo de eu pegar um Tiguan 8 da vida um Tiguan os carros são ótimos mas não é feito para uma proposta como essa então tem que observar isso por exemplo eu fiz uma trilha de Tiguan o carro fez só que sofre dá algumas batidinhas seco no amortecedor não porque seja ruim é porque é feito para esse tipo de terreno estrada chão asfalto mesmo olha só alerta de colisão então tem que observar isso muitas das vezes também um proprietário de um carro desse compra ele e usa muito mais em estrada de terra ou estrada muito acidentada e quer confiabilidade não quer deixar ficar na mão não quer sei lá por exemplo igual um Volvo um BMW uma Meca passar por um buraco e ter um pneu furado com uma certa facilidade uma roda amassada com uma certa facilidade porque esse daqui é um pneu 265-60 é bitalão galera é aro 18 então tem esses detalhes né o cara deixar na fazenda durante 6 meses só tira ali e volta para levar um dia na cidade fazer uma revisão então tem todos esses detalhes galera eu particularmente curto bastante entendo a proposta do carro eu entendo porque vende principalmente o SW4 que muita gente fala pô nossa vende muito e vale um apartamento agora o preço é uma outra coisa é uma outra baita discussão é complicado também né porque posso dizer que é um custo-benefício não acho que é difícil falar é um bom custo-benefício um carro de 380 mil que às vezes peca no acabamento tem alguns detalhes que não tem por exemplo que eu reclamei console central aqui não dá para utilizar porque não tem porta-objetos não olhem só com o raso um som tem o MyLink que é muito bom mas os alto-falantes para quem curte ouvir um som ambiente curte uma qualidade sonora um palco sonoro galera ok nada demais então não posso dizer que é um bom custo-benefício mas que eu entendo a proposta é aquilo galera um carro desse carro seria sob chassi é totalmente diferente é só quem já teve oportunidade de andar de realmente testar e comparar saberá que são propostas diferentes por exemplo você pega um Volvo uma Meca uma Bima como eu falei é muito mais refinado muito mais divertido para andar em altas velocidades som assinado e tudo mais mas aí vem esse outro lado que eu comentei com vocês essa curva aqui é bem perigosa ainda mais com essa serrinha totalmente molhada virar um sabonete tem que tomar bastante cuidado mesmo sem ser emocionado vamos lá olha aí só galera full pedal soltei o carro cresce muito bem e o mais legal de tudo isso sete lugares sete lugares galera sexto e sétimo lugar bem espaçoso eu já testei alguns casos sete lugares e esse daqui entrou no top 3 ali de espaço interno viu galera o que que está indeciso então pra uma pessoa que meça até coloquei 1,170 estourando 1,75 consegue ir numa boa galera deixa eu cortar aqui para direitinho acho que é um Lexus ali atrás aí galera tem um bom comportamento dinâmico mas não se compara por exemplo com um carro mais baixinho como esse né galera olha só mas mesmo assim olhem só como que vai bem ainda mais que eu estou no 4x2 claro que tem controle de tração estabilidade mas como está um quiabo dependendo da força que você emprega no acelerador dá uma escorregadinha de lava né olhando assim lembra bastante a traseira do Corolla Cross progressividade na aceleradora galera para tomar um carro desse fazer em Nhaka você tem que acelerar muito e entrar muito muito emocionado nas curvas mesmo galera marcha um pouco mais cheia olhem só acompanhando aqui o Lexus neblina olha a traseiradinha viram aí no 4x2 por isso que eu falo galera nesse tipo de situação o mais recomendável é que vocês utilizem no 4x4 porque evita esses sustos como eu falei no seco é bem difícil isso acontecer aquilo que eu falei que é muito sabonete tem um lodo que escorre aí muito molhado mas o lodo que escorre então tem que prestar bastante atenção aqui tem uma ladrazinha bem reduzida então o que eu aconselho para quem não quer passar esses sustos ou muitas das vezes não tem tanto controle do carro assim ande no 4x4 que você não passará por isso super tranquilo o carro bem seguro porque querendo ou não é aquilo que eu falei 51kg de torque entregues em apenas 2 mil giros dependendo da da aceleração galera ainda mais como não está blocado nada gira uma roda pelo que eu percebi nesse carro a roda do lado direito ela tende a girar mais principalmente dar essas distracionadas pelo que eu já testei então um carro daquela até o controle de tração estabilidade interferir você já deu aquele aquele gelinho no coração né galera por isso que eu falo tem que tomar bastante cuidado certo tchau então é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo olhem só marcou 9.8 nessa subida mas eu esqueci de zerar por completo né então talvez se eu tivesse zerado no início eu estaria marcando sei lá uns 8 7.6 deixa eu botar aqui então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo para quem não é inscrito no canal da armóvel para quem não é inscrito no canal considere se inscrever para quem não me segue no Instagram siga lá arroba lpex no lugar do i é o número 1 e até o próximo vídeo valeu e falou fui